Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Mesmo assim, João, você, de um dia, do dia para a noite, ainda mais crescendo na televisão, você perdeu o anonimato. Você passou a ser um determinado... Você passou determinado momento, você é uma pessoa pública. Como é que é lidar com essa coisa da publicidade, do ser famoso? Não, mas só voltar, então, para a outra pergunta, por que eu também não... Ah, sim, sim, claro. Porque também tem uma coisa que eu não sei fazer. Tem que ter um lobby. Você sabe que tem que ter um lobby, você tem que fazer uns contatos, você tem que fazer algumas, em alguns momentos, algumas concessões, tem que frequentar certos lugares. E eu não me sentia bem fazendo esse tipo de coisa. Pedir trabalho, você não pede? Não, eu peço. Mas eu peço assim, tem trabalho para mim? Eu não consigo fazer um lobby assim, de ficar indo em festa, aniversário de diretor, diretor que não tem intimidade comigo, ficar mandando parabéns, sabe? É uma coisa que eu admiro quem tem essa habilidade para fazer. Eu não tenho. Eu não tenho. Fiquei amigo de dois grandes diretores, fiquei íntimo e somos amigos até hoje. Mas aí eu precisava vir para São Paulo, eu tinha uma filha muito problemática na época, minha mãe estava sozinha, meio doente, eu falei, não, vou voltar para São Paulo. Isso foi em 96, porque eu fiquei no Rio direto de 85 até 96, onde eu trabalhei mais. Aí eu voltei para São Paulo e aí fiquei aqui, as coisas foram acontecendo e eu fui me dedicando mais ao teatro. Mas assim, eu nunca tive problema em falar com o público, não, América. Eu gosto, eu acho que a razão do nosso trabalho são eles, né? A gente serve o público. Então, quando vem uma manifestação acima de você com carinho, eu gosto de falar, eu gosto de dar atenção, não acho ruim, não. e consegui preservar um pouco a minha privacidade. Você blinda bastante, você blindou bastante. Eu blindo, eu blindo. Agora, de qualquer maneira, uma vez que perdeu o anonimato, acho que nunca mais a pessoa fica totalmente anônima. Ainda que você faça a televisão, você ainda é reconhecido aqui, ali, principalmente por exemplo, a televisão da minha idade, né? Exatamente. O pessoal mais velho me conhece bem. Mas assim, é que eu acho que quando a gente trabalha em televisão, América, não dá a impressão que a gente entra no inconsciente coletivo da população, né? Então, fica. Tem vezes que as pessoas... Até agora, recentemente, fiz uma participação em Chiquititas, quer dizer, uns quatro, cinco anos atrás. E essa novela é muito repetida. Então, muita criança e muito adolescente que viu a Chiquititas ainda me reconhece na rua, né? O último trabalho que eu vi teu, e na verdade vi porque é uma amiga minha atriz que fez a série e entrevistava, tinha pouco material, falou, vê a série, vê a série com o Guilherme Fontes, que ele era um jornalista. Parque de Sangue. Parque de Sangue. Você fez o policial. Eu fiz o chefe da Polícia Civil do Estado do Pará. Foi, foi. Quem é a sua amiga? Mica Guluzian, a filha dele, a filha do Guilherme Fontes. Fábio do Guilherme, que ia internada, né? Isso, isso. Ela também já passou por aqui. Essa série é muito bacana. Muito bacana. Tem o Fúvio, tem o Luiz Guilherme, que é meu amigo também. É, é. Então, em novela foi Chiquititas, em série foi O Pacto de Sangue. Sim, o último novela foi Chiquititas. Mas ele que me conhece, fala muito comigo, pô, você não vai voltar para a televisão? Fala, quando eles me chamarem, eu volto. É isso que eu te pergunto, se você não vai voltar para a televisão. Eu queria falar com você agora, João, de composição. Você é um ator que, quando você recebe, como é que você fala primeiro? Você fala ou personagem ou a personagem? Eu falo ou personagem, ou personagem. É, eu também falo ou personagem. o que eu quero saber de você é o seguinte, uma vez que você é convidado para fazer um personagem, como é que eu tenho o processo de composição? Você compõe de dentro para fora, a partir do emocional, ou você pensa primeiro na visagem, na aparência, no jeito de andar, na parte externa? É de dentro para fora ou de fora para dentro? Olha, é de dentro para fora, Américo. Eu preciso primeiro entender o que aquele personagem tem para dizer. Aí, quando eu entendo o que ele representa na história, qual a ligação dele com as outras pessoas, eu começo a fazer uma imagem dentro de mim, mas sendo um homem, hoje, com 66 anos, morando em São Paulo, 2022, morando aqui, perto da Paulista, com um andar urbano. Então, tudo isso vai passar pelo personagem. Quando eu começo a entender essa coisa interna, eu começo a tentar situá-lo historicamente. Falar, o que será que esse cara vivia nessa época ou se é uma coisa atual? Então, eu procuro, se é um personagem que permite que eu veja algum filme, alguma biografia, alguma série sobre ele, fica mais fácil. Mas eu imagino sempre assim, depois de fazer esse trabalho interno, eu falo, ele pode andar desse jeito, pode usar a mão desse jeito, pode ter um ticket, pode ter alguma característica pessoal do personagem. para diferenciar. Mas é que dentro e para fora que eu gosto. É claro que tudo isso tem troca com autor, diretor, enfim, mas o ator tem o seu processo. Você diria para mim que você habita os personagens ou permite que eles habitem em você? Eu permito que eles habitem em mim. Eu quero ser um canal desses personagens, quero emprestar meu corpo para eles passarem. Mas você convive com ele fora do trabalho durante o processo que você está em trabalho, por exemplo, dirigindo o carro, tomando o teu banho, limpando a tua casa, enfim, conversando com os teus filhos, eles te dão toque? Porque o autor recebe muito toque dos personagens. O ator recebe toque? Eu recebo, sim. Eu recebo. Às vezes, eu fico lembrando do texto que eu vou falar, eu penso no texto, fazendo alguma coisa, vem alguma coisa do personagem. Às vezes, eu estou lavando o rosto. Isso já aconteceu várias vezes. Eu estava lavando o rosto e vinha a cara do personagem, na água. Vem muitos toques. Vem muitos toques. E você, Maturk, para entrar em cena e para sair de cena, eu quero saber, precisa de um tempo para se concentrar e depois um tempo para se concentrar? Ou é vestir o figurino, tirar o figurino, volta o joão? Como é que é isso? Como é que é o teu processo? Olha, eu não preciso de muito tempo antes, não. Mas eu faço o seguinte, eu ponho o figurino, quer dizer, televisão, quando eu chego no camarim para me trocar, na emissora, eu já fico quieto, eu não falo. Eu fico só concentrado no personagem, na relação que ele vai ter naquela cena e já aviso os colegas, olha, eu estou quieto não é por nada não, é que eu gosto de ficar quieto. Então, fico quieto, mas continuo ali no meio deles, dou risada, não fico quietão lá no meu canto não, só fico quietinho, porque eu acho o seguinte, tanto no cinema quanto na televisão, para você, eu acho, para você fazer bem, para você dar o que o diretor quer, você tem que estar pronto. Então, se você está concentrado, se você está quieto, vem o produtor e fala, João, estou a hora, você já está pronto, você não dá trabalho, acho que o ator é legal, eu não quero dar trabalho para o diretor, não quero dar trabalho para ninguém no set, quero chegar lá e fazer o meu. Então, eu fico quieto, claro, se tiver que fazer um comentário e o outro, não é nada radical, mas eu procuro ficar concentrado no que eu tenho que fazer. Porque eu acho que quando o diretor pede uma coisa e o ator está pronto, te improvisa. Eu tive uma experiência muito legal lá no grande setão de Levidos, o Alancine, um dia, a gente estava assim todo enfileirado, esperando para fazer uma cena quieta e tal, ele passa para mim e fala assim, João, dá essa frase para mim agora. Eu estava concentrado, estava no pessoal, e pum, virei para a câmera, dei a frase, falou, está ótimo e tal. Teve um outro dia também que gravou e foi pro ar? Gravou e foi pro ar. Porque o Alancine testava muita gente assim, então era muito legal você estar atento. Teve um dia também que o Mário Alimari, não lembro do Mário Alimari, ficar com pano? O Mário Alimari era amigo do meu pai. Ah, que legal. Conheci bem. Foi fantástico, ele fazia o cozinheiro do bando. E no dia que... Do grande setão de Heredas, do Rio Balda. Armudo. Pásca, o pessoal já chamava Páspio. E no dia seguinte, a gente ia fazer uma cena que os caras estavam morrendo de fome, estavam atravessando um deserto e matam um garoto achando que era um macaco, começam a comer um macaco, aí vem a mãe dizendo que era uma cena muito forte. E o Mário acordou muito doentinho naquela manhã, estava com uma desinteria, ele não tinha condições de gravar. Aí chegamos no set para gravar, o Alancine, aquele jeito, olhou para mim, João, vem cá, todas as cenas do Páspio são tuas. Você tem 10 minutos para decorar. Aí eu fui lá, como eu estava super concentrado no negócio, e porém rápido, fiz a cena e foi maravilhoso. Então, isso eu aprendi muito com o Bem-vindo de Sequeiro. O Bem-vindo é um grande ator. Ele falava assim, João, em televisão e cinema, concentra, fica preparado, porque a hora que o diretor pedir, você está pronto, os caras vão sempre chamar você para trabalhar, que é aquele ator que não dá trabalho. Engraçado, o Bem-vindo é muito invocado aqui. E para desconcentrar, e para sair também, é a mesma? Não, troca, sai fácil. A única coisa que eu gosto de fazer depois, ou de uma peça, ou de uma gravação, é tomar um copinho de cerveja, um pouquinho de pinga para dar uma baixada. Só isso, não muito, só para dar uma... Só um parêntese aqui, legal você falar do Mario Alimari, porque é um cara que foi... É pouco lembrado, né? Mesma classe artística... Mesmo comediante de primeira, de primeira. Participei do quartel do Pé com Pano, Mario Alimari. Saudoso Mario Alimari. Ô, João, você já... Não precisa me citar qual, mas você já se arrependeu de aceitar algum papel? Já se arrependeu de recusar algum papel? Já. As duas coisas? Na mesma época. Na mesma época. Rapaz, sabe que o Marcelo Barreto, o final do Marcelo Barreto, filho do Carlos Alberto, ia dirigir o Pantanal com o Jaime, a primeira versão do Pantanal. E ligou e falou, São João, fica meio esperto, que eles acham que vão te chamar para fazer o Pantanal. Falei, beleza. Dois dias depois, a Globo me chamou para fazer uma novela das seis. Eu estava numa época dura, fechei. Dois dias depois, o Carlos... E aí, vamos fazer o Pantanal, João? Falei, pô, acabei de assinar com a Globo. Falei, pô, você é um idiota, eu te avisei. Falei, micho, eu estava precisando, não estava nada certo com vocês. Fechei com a novela das seis. Gravamos uma semana, mudou o diretor, entrou o diretor novo, cortou 30% do elenco para fazer uma economia e eu fui um dos atores que foi cortado. Então, eu fiquei sem trabalhar, porque eles ficaram me pagando o salário na Globo, mas, pô, ganhar sem receber, não tem sentido. Ganhar sem trabalhar, não tem sentido. Eu fiquei na Globo sem trabalhar, não fiz o Pantanal. Essa é uma grande escolha errada que eu fiz na vida, cara. Obrigado. Obrigado.